Oi pessoal do canal, tudo bom? Meu nome é Milton, sou advogado aqui em Portugal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não nos conhece ainda, é só começar vendo os vídeos anteriores que já vão ter uma ideia do que a gente faz, do nosso trabalho. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um assunto que é muito interessante e que eu sei que vocês têm curiosidade. É respeito da cidadania portuguesa. Vou fazer um resumo para vocês, tá bom? E se vocês tiverem maiores dúvidas, é só deixar a mensagem aqui embaixo no nosso canal ou então no Instagram que é Milton de Castro, ADV Portugal, que é a cidadania portuguesa. A cidadania portuguesa é você ver se você tem direito pesquisando os seus ancestrais, por exemplo, o seu pai, o seu avô, sua mãe, seu bisavô. E você, a partir dessa análise, você vai saber se você tem direito ou não. E a cidadania portuguesa hoje, gente, é algo que é fundamental para você, se você quiser viver legalizado aqui em Portugal ou em qualquer lugar da Europa. Porque quando você se torna um cidadão português, você tem direito de morar em qualquer lugar da Europa. Então, se você for filho de português, se você for neto de português, se você for bisneto, até se você tiver um trisavô dependendo da situação, você pode ter direito. E como você vai fazer isso? Você vai entrar em contato com um profissional, alguém experiente, alguém que saiba ver esses documentos e ele vai analisar para você na situação, no caso concreto, se você tem ou não direito. E não só se você for filho ou neto, não. Se você for cônjuge, se você for judeu separdita, é só você entrar em contato com um profissional que ele vai te dar essa luz. E como você também pode, você pode perguntar assim, mas Milton, eu soube que eu posso dar entrada na minha cidadania através do consulado. É verdade, você pode dar entrada na cidadania através do consulado português. Só que aí você vai ter que fazer uma ponderação. Ou você, é como você está, de repente, você vai numa loja e você vê assim, olha, eu posso comprar esse material aqui, ele tem um valor bom, ele é bonito, tudo. Ou tem esse daqui, ele é um pouco mais caro, mais cheiro, mais rápido. É exatamente isso, numa comparação assim, tá bom? Num consulado, você pode dar entrada assim ali, só que você tem que considerar muitas coisas. Se o processo cair em exigência, há demora no processo e não tem ninguém acompanhando esse processo. O que não vai acontecer se você tiver um profissional experiente em Portugal, tomando conta de todo o trâmite, desde a análise dos documentos, até o processo ser concedido à sua cidadania. Tá bom, gente? Eu faço, eu costumo fazer uma brincadeira. Vocês conhecem aquela lei dos juizados especiais aí do Portugal, do Brasil, 9.099? Você tem direito até 20 salários mínimos a fazer o processo sem um advogado. Mas aí você vai pegar o quê? Uma petição na internet, alguma coisa assim, você não vai ter todo um acompanhamento, você vai, de repente, quando você poderia conseguir até 20 salários mínimos, ou até 40, se você estivesse um advogado, você vai conseguir um, dois salários mínimos, algo que você não conseguiu atingir todo o potencial que você poderia. É isso que acontece quando você age por si próprio. 10 a 15% pode até conseguir, gente. Você dando a entrada num consulado português. Mas a maioria dos casos, e isso é um conselho de graça, tá bom? Pra vocês. A maioria dos casos sempre tem alguma exigência. E pra isso você precisa de ter um profissional ali, trabalhando pra você, no seu caso, te orientando, vendo cada processo, vendo cada procedimento, cada etapa, pra poder te explicar e te ajudar até o final. Tá bom, gente? E só pra terminar, muitas das vantagens, você pode pensar que não tem vantagem em ser português. Vou citar apenas algumas. Poder morar legalizado aqui em Portugal ou em qualquer lugar da Europa. Poder pagar menos. Se você quiser fazer um mestrado aqui em Portugal, se quiser fazer sua graduação, poder pagar praticamente a metade do que você pagaria como um estrangeiro. Facilidade pra entrar nos Estados Unidos. Então, gente, são muitas vantagens pra você ter a sua cidadania portuguesa. Então, não fiquem na dúvida. Busquem uma orientação. Busquem se informar a respeito de se você tem direito ou não. E procurem um profissional. Porque isso daí vai facilitar em muito a sua vida. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários. Ou aqui no YouTube ou no próprio Instagram. Eu vou estar aqui disposto a ajudar no seu processo. Tá bom? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.